E pense por um momento que é um anjo trazendo amor. Se eu tiver de morrer, que isso traga esperança, que isso seja uma história. Refate Al-Arir morreu assassinado num bombardeamento em Gaza no passado dia 6 de dezembro de 2023. Comece com as suas palavras porque ele pediu assim a todos os leitores do seu poema. Se ele tivesse de morrer, que isso trouxesse esperança, que isso fosse uma história. Que cada um de nós pudesse trazer esperança aos olhos de uma criança em Gaza. Não comece com as palavras de Refate Al-Arir porque concordo com ele em tudo. Refate Al-Arir considerou os ataques do Hamas do passado dia 7 de outubro justificados. E eu aqui na primeira ocasião, nesta tribuna, disse que eram completamente injustificados. Mas comece com as palavras de um poeta de Gaza porque em alguma coisa havemos de concordar. E aquilo em que havemos de concordar é que as palavras ainda nos salvam e pelas palavras nos entendemos. Poderia ter começado com a história do professor Alex Danzig. Um historiador que dedicou a sua vida, tendo nascido na Polónia e sendo um sobrevivente ao Holocausto, a falar da Polónia em Israel, a falar de Israel na Polónia e trazer amizade entre as gerações daqueles que se tinham assassinado e massacrado. O professor Danzig foi sequestrado no dia 7 de outubro e ainda está refém em Gaza. As últimas notícias que tivemos dele é que o professor Danzig estava a dar aulas de história aos seus companheiros reféns e a quem o quisesse ouvir. Como fizeram ao longo da história tantos historiadores quando foram reféns, quando estiveram nos guetos, quando estiveram nos campos de concentração, fazendo desse dom da palavra uma maneira de criar futuro relembrando o passado. O poema de Refat Alari fala-nos de uma criança em Gaza, mas também poderia ter começado pela história de Almog. Almog é o filho de dois anos de Or Levi. Or Levi é um refém israelita que está há 74 dias preso.